Música Dá um rolezinho até o aterro Na direção do sol Música Passando aqui perto do pneu Léo O trânsito está bom Olha o brilho, olha o sol Acho que ele está Música Música Só amaciando Música Esse asfalto está brilhoso Parece que está molhado Música 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 Onde o açúcar está bonito Música 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 Vamos pro sol, vamos pro sol Música 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 Gostoso, parece que eu estou voando. Gostoso, parece que eu estou voando. Você pode fazer isso, oh, baby, me try. All I want for you, my son, is me satisfazer. Everything invisible can move me. All I want for you, my son, is me satisfazer. All I want for you, my son. All I want for you. 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 All I want for you.